Vai florescer Vai florescer Porque a partir de agora você não é mais inocente Glória Deus não tem nada com desobediente, irmão Ele tem misericórdia em nós Porque quando o Cristo está sendo gerado em nós Ele vai tendo paciência, não é isso? Uma geração, uma gravidez Deus vai tendo paciência Mas o Senhor Jesus Nesta noite Me interessa por um lado Então o Espírito ele teve que vir Para nos santificar Hoje somos santificados Pelo Espírito do Senhor Na nossa vida Amém? Nós vamos ter mais 5 minutos? Glória a Deus Amém, meus irmãos? Você crê que Deus se refenda? Glória a Deus Você é Diogo, vem cá Por gentileza Só se você aceitar Posso falar de Deus para você? Deus me mostra O livramento de cadeia Tá? O livramento de cadeia Não é para você estar aqui não Não é para você estar aqui não Porque o teu histórico É muito grande Mas só que Deus Tá chegando Colocando os parafusos no lugar Tá? Tá colocando os parafusos no lugar Quando você começar a exercer aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos Muitas pessoas Muitas pessoas vão se alcançar Para a glória de Deus Amém? Eu quero orar para a sua vida em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Nosso irmão aqui Você Levanta a mão aqui Posso falar de Deus para você? Aí vai com tua oração Muita proposta Muita campanha Tá? Muito proposta E outra coisa, meu irmão Deus tá mostrando pra mim Fechando você a cordura duas vezes Tá? E manda eu falar pra você que você é desobediente Tá mandando você levantar a cabeça E começar a obedecer Tá? Vai ficar travado Mas Jesus hoje Tá te falando porque eu te amo Posso falar pra tua oração? Aleluia Aleluia Fica a graça ao Deus Põe a mão no coração Põe a mão no coração Vocês dois em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia O irmão aqui Deus tá mostrando pra mim Uma perseguição espiritual na vida dele Uma opressão Pra enxergar é luta Muito pensamento de desante De desistir Mas Jesus vai te ajudar Com o Espírito Santo Ele vai te ajudar Sabam o que? Olha aqui pra vocês Ali é lugar É nosso lugar Deus vai tirar nós das drogas Tirou nós das drogas Do crime Pra nós chegar lá e falar a verdade Saindo da igreja Sem dinheiro Saindo Quando nós fizemos E nós pegamos a verdade Aleluia Deus falou Se eu vou chamar Aleluia Eu creio na revelação de Deus Aleatório E creio Deus chamando A pessoa Aleluia Eu não fui buscar em Facebook E atzap Não Eu fui falar aquilo que Deus Colocou no meu coração Amém? Põe o coração Bora com vocês A partir de agora Jesus Aleluia Em nome de Jesus Toda opressão Aleluia Em nome de Jesus Apaga Vai tocar Vai nessa Toca em nome de Jesus Toca em nome de Jesus Isso Vai tocar mais forte Isso Satanás é o dia de emprego Em nome de Jesus Solta a alma deste jovem hoje Em nome de Jesus Todo atrapado O Senhor toda a cor O Senhor é o meu Pai Em nome de Jesus Não Em nome de Jesus Não Isso É 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 isso Tudo mal Em nome de Jesus Amém? Amém? Deus abençoe a vocês Pode de posse e vitória Em nome de Jesus Deus Amém? Meus irmãos Eu quero orar com pessoas Que estão sentindo Portada na cabeça Deus que está ali pra ver Pra você Você está sentindo Pontada na cabeça Na nuca Eu quero orar pela sua vida Vem cá Eu sei que tem Porque Deus mostrou pra mim Deus quer orar Deus quer Olha aí Tem irmão Fica esperando só o primeiro corajoso Aleluia Amém? Deus está dando um livramento Aqui de pessoas Essas pessoas que eu falei De bala perdida De tiroteio Você passa no tiroteio Tomou bala Mas Jesus Se trouxe hoje aqui Pra te dar um livro Amém? Amém? Põe a mão no coração Vocês aí Em nome de Jesus Isso Porque Nós não podemos sair daqui Sem fazer o que Jesus Ele manda Né? Tá? E Tem pessoas aqui Que foram Atingidas por seta maligna Aleluia Tá? Estava certinho Quietinho Aí de repente Uma certa tarde Sentiu a pontada E também não para de sentir mais Essa pontada Tá? Meus irmãos Porque se você não for pra oração Se você não for por gente Se você não viveu Uma vida santa com Deus As coisas malignas Elas pegam do crente Olha Aí quando o crente Não pega Não pega Se você tiver orando Jejuando Vai ter a ponta espiritual Amém? Põe a mão no coração E fecha seus olhos Em nome de Jesus A partir de agora Todo o mal É um Jesus Vamos Glória a Deus Glória a Deus Eu falei que era falta de dinheiro Que era uma certa O que? Maligno Você lembra? Olha lá Vai começar Olha como a mulher Ela está sofrendo Jesus Põe pra fora agora O sofrimento da alma dela Isso Mais forte Isso Aí às vezes Irmãos Isso aqui não é culpa De ninguém não É culpa da própria pessoa Que tem que buscar Jesus Certo? E buscar Jesus Para não estar Nessa situação Vem? Fecha seus olhos Em nome de Jesus Todo o mal Em nome de Jesus Toda a pontada Isso Vai tocando agora Mais força Isso Mais força Isso Vai tocando agora Mais força Isso Tchau 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 Obrigado.